Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom Calma e posturado do jeito que elas pedem Barulhando automotivo e atropado faz e acontece No seu barco de salu, no camarote do jefe Gol de Lab e Red Bull, cinco Johnny Walker e Black São sete pra cada um, andas modelo de funk Eu já tô pulando aquele que veio de Amistadon Salveira e poste Macan, quebrada de Talibã Baile do Alexandre Borges, só termina de manhã Salveira e poste Macan, quebrada de Talibã Baile do Rei do Grave, só termina de manhã Batizinha de Goiânia, famosinha do Olifã Sacou do iPhone 15, falando que é minha fã Batizinha de Goiânia, famosinha do Olifã Sacou do iPhone 15, falando que é minha fã Brota na base do cachorro louco Brota na base do cachorro louco Que eu te faço gozar, pode vir sentar de novo E brota na base do cachorro louco, brota na base do cachorro louco Que eu te faço gozar, pode vir sentar de novo Esse é o Alexandre Borges que chegou no sapatinho Calma e posturado do jeito que elas pedem Barulhando automotivo e atropado faz e acontece Do seu barco de salu, do camarote do chefe, gol de Leib e Red Bull Cinco Johnny Walker e Black, só set pra cada um Manda as modelos de funk, eu já tô pulando aquele que veio de Amistadão Savera e poste Macan, quebrada de Talibã Baile do Alexandre Borges só termina de manhã Savera e poste Macan, quebrada de Talibã Baile do rei do grave só termina de manhã Batizinha de Goiânia, famosinha do Olifam Sacou do iPhone 15 falando que é minha fã Batizinha de Goiânia, famosinha do Olifam Sacou do iPhone 15 falando que é minha fã Brota na base do cachorro louco, brota na base do cachorro louco Que eu te faço gozar, pode vir sentar de novo E brota na base do cachorro louco, brota na base do cachorro louco Que eu te faço gozar, pode vir sentar de novo